Fala galera! Hoje o vídeo é pra você que tá querendo comprar uma bicicleta de criança, mas não sabe qual o tamanho escolher, né? Então, qual bike infantil devo comprar? Bora lá! Então pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar sobre algumas bicicletas, né, pra várias idades. Então, começando ali de um ano, né, a partir de um ano, um ano e um pouquinho ali já tem bicicleta pra essas crianças, né, pra esses nenenzinhos, até os adolescentes, né, digamos ali até uns 14, 15 anos, até mais, né? Então, vou falar sobre alguns modelos, começando da linha mais infantil, né, e daí eu vou subindo a idade ali das crianças e o tamanho delas também, beleza? Beleza? Então, bora começar o vídeo com algumas indicações. Garganta agora tá dando zoado. Ah, agora vai. Oi, tô crençada! Vamos lá! Então, como prometido, vamos começar com as menorzinhas, né, digamos assim, ó, essa aqui é uma pré-bike, ou uma balance bike, ou uma bicicleta de equilíbrio. Falando dos diferenciais dela, tá? Ela não vem pedal, pedal, pé de vela, então não é de pedalar. A criança, ela acaba firmando com os próprios pés no chão, tá? É uma bicicleta bem baixa, né, como vocês podem ver, ela é bem baixinha. Tem como baixar mais o selinho ainda, né, então fica bem pequenininha mesmo. E a ideia é que a criança ande se equilibrando, né? Por isso, bicicleta de equilíbrio, balance bike, tem esses vários nomes que se trata do mesmo tipo de bike. Essa bike aqui é indicada, eu diria aí, até dois anos de idade, tá? Então, um, dois anos de idade, tem criança que roda um pouquinho mais, né? Mas, pra ser a primeira bike, digamos assim, até uns dois anos de idade vai rodar muito bem. É muito bom ter até diversos campeonatos, né, de balance bike, né? Então, as crianças pegam bastante habilidade mesmo, pegam bastante equilíbrio. É muito bom, já pra poder ter essa noção também de freio da bike, de como acelerar, frear. Então, é uma bike indicada pros menorzinhos mesmo, tá? Então, pegar esse equilíbrio. Como acontece? Eles vão caminhando mesmo em cima da bike e daqui a pouco tão embalando. Quando você vê, já tão embalando, levanta os pezinhos, sabe? Então, começa a pegar mesmo essa base de equilíbrio de uma bicicleta. Daqui a pouco, quando vê, tá numa subidinha, numa graminha, algum lugar assim. E começa a descer e levanta os pés. Vai segurando a bike, então é bem legal, né? Pra criança aprender, né? É uma bike indicada justamente pra esses momentos. Começamos com a balance bike. Depois dela, tem aro 12. E agora, crescendo um pouquinho mais, né? Vamos pra bicicleta aro 12, tá? Então, aqui, já é... Bicicletas aro 12 já vão ser com pedal, né? Pedal, pé de vela. Então, a criança realmente pedala na bicicleta. Quem rodava, né? De balance bike, com essas bikes de equilíbrio que eu mostrei anteriormente ali, já tinha equilíbrio. Então, algumas dessas crianças vão conseguir já rodar numa bicicleta aro 12 dessas sem as rodas laterais, tá? Então, ela sempre vai vir com roda lateral, mas que pode ser retirado e a criança acaba rodando até sem as rodas laterais. Essas que já tem equilíbrio. Então, aqui mesmo, né? Começa a rodar e acaba tirando com o tempo. Essas bikes, normalmente, vão vir com um freio só, tá? Não tem necessidade de dois freios, né? Pra poder parar a bicicleta, até porque é pouco peso. Pneus, normalmente, maciço. Até porque até aro 12, tá? É considerado brinquedo. Então, são bicicletas, mas são brinquedos. Ou seja, né? Não vai ter peça de reposição, né? Dificilmente você vai conseguir peça de reposição como roda lateral, como da roda mesmo, né? Pneu, não teria peça pra reposição. É mais difícil. Vai ter alguma que encaixa. Ah, alguma de uma marca, de outra marca, tal. Que pode ser que encaixem em outras marcas. Mas cada fábrica vai fazer o seu padrão. Então, algum item pode casar, outros itens não, tá, galera? É pedal, que eu sei que é um item que tem peça de reposição. Então, pedal, se der algum problema, pedal, você consegue comprar separado. Pra maioria das bicicletinhas aro 12. Essa aqui, ela vem com charmezinha aqui da Caramaiola. Nem todas vêm, né? Uma garrafinha ali pra poder beber água. Com ceixinha, com painelzinho de enfeite, né? Então, tem diversos modelos, né? Mas todas elas serão consideradas brinquedo. Até tamanho aro 12, tá? A partir da aro 16, já começa a ser considerada como bicicleta mesmo, né? De fato. Essa aro 12, ela é recomendada pra crianças, né? Normalmente com 2 até 3 anos, tá? Acima de 3 anos, a gente já vai pular pra aro 16, que eu vou mostrar agora. Então, galera, chegamos aqui na aro 16, tá? Tem aro 14 também, né? Mas que daí já se enquadra como uma aro 16, tá? Aro 14 continua sendo um brinquedo, digamos assim. Porque não deve ter peça de reposição pra essas bikes. Mas aro 16, elas já são peças... Ih, deu ruim. E daí aro 16 já é uma bicicleta que pode ser montada peça por peça, tá? Então, pode comprar um quadro 16, os aros, pneu, câmera. Então, já pode ser considerada, de fato, uma bicicleta. Normalmente com 2 freios, tá? Aqui já tem a necessidade de ter freio na frente e atrás. Pneu e câmera, né? Normalmente vai ter algumas... Pneu e câmera, normalmente vai ter, mas algumas ainda vem com maciço, tá? Então, maciço dificilmente vai ter uma reposição. Mas quando é com ar, pneu e câmera tradicional, vai ter reposição, sim. Tô falando de reposição de pneu e câmera, mas pra gastar um pneu desses, né, galera? A criança de indicação dela, né? De 3 até uns 5 anos, né? No máximo 5 anos. Então, 3, 4 anos é o ideal. Tá uma bike aro 16. Pela altura da criança, pelo modo de conduzir a bicicleta, né? Daí eu tô falando de desgaste de pneu, mas pra gastar um pneu desse, a criança já vai estar passando 18 anos, né? Então, não é algo que precisa se preocupar. Só em caso de cortar mesmo, de estourar, de acontecer alguma outra situação. Então, nessas bikes, normalmente movem os dois freios. Daí tem freio de nylon, freio de alumínio. Não precisa ter tanta potência de frenagem, mas tem que parar a bicicleta, claro. Sistema de engrenagem dela é similar à bicicleta de adulto mesmo. Então, é com corrente, com coroa, com pé de vela. Pé de vela mais curtinho, né? Que seria essa parte aqui onde vai o pedal. Rodas laterais, né? Normalmente vem. E uma situação interessante, né? O que é interessante aí pra criançada também. Começar a andar com roda lateral. E a opção de tirar roda lateral pode ser com... Roda lateral seria as rodinhas, tá galera? Pra equilibrar. Começa a rodar com as rodinhas da bike. Deixa eu tirar essa daqui. Começa a rodar com as rodinhas. Conforme a criança vai aprendendo, o ideal é deixar ela bem firme. Bem próxima ao solo pra trazer confiança. Conforme a criança vai andando e vai aprendendo, você vai ver que a roda quase não encosta mais no chão. Então, dá pra ir levantando as rodas. Então, esse é um ajuste que você pode fazer desde que, claro, não tome a bicicleta. E com o tempo, né? A criança cada vez levantando mais. Daqui a pouco você vai acabar retirando a roda. Porque a criança não vai estar nem utilizando mais as rodas laterais, tá? Então, é uma evolução aí pra criança ir aprendendo a rodar sem ter que utilizar dessas rodinhas, né? Então, com o tempo acaba de fato retirando. Algumas não retiram, né? Não quer dizer que, ah, não consegui tirar a roda lateral, tá errado. Não. Tá tudo certo. Vai continuar rodando. E daí, algumas... Algumas crianças acabam tendo mais confiança com o tempo, né? Depende também de onde roda, como roda, com quantas crianças acabam rodando. Daqui a pouco acaba rodando sozinho. Então, isso é, com o tempo, tem a opção de ir levantando a roda lateral até retirar elas, tá? Mas as Aro 16 normalmente já vêm com essas rodinhas. Detalhe importante. Eu vou puxar aqui uma outra bike. Aqui, uma outra opção, tá? Mais um detalhe, né? Pra você que tá escolhendo uma bike aí pra uma criança de 3, 4 anos. No máximo 5, né, galera? Tem crianças de 5 anos que são mais pequenininhas e acabam rodando com a Aro 16 também. Mas o normal seria aí 3, 4. Um outro detalhe é que algumas bikes vão ter o quadro mais baixo aqui, ó. De vez o tubo vir pra cima, ele vem o quadro lá embaixo. Que é pra facilitar a criança descer e subir, né? Então, tem mais essa facilidade em alguns quadros. Outros, já vem assim, ó. Tem essa distância maior aqui, ó, do canote, que é pra deixar o quadro baixo. Então, ele tem um tubo reto, mas que acaba deixando o quadro baixo pra facilitar a criança descer e subir. Então, tem esses detalhezinhos. E aqui, ó, essa bike aqui, ela vem com aros em alumínio. Bicicletas Aro 16 é normal vir com essas rodas em nylon, né? Que daí são rodas coloridas. Vai ter roda azul, roda rosa, roda vermelha, roda de tudo que é cor que você imaginar. Existe pra bicicleta Aro 16. Mas, tem também esse jeito de rodas em alumínio. O que que acontece? Quando a roda é em alumínio, ela tende a ser mais forte. E o freio fica melhor ainda, né? Porque o aro é mais reto. É indicado pra quem vai reutilizar a bicicleta. Daqui a pouco tem dois irmãozinhos ali. Um tem três anos, o outro tem um ano. Daqui a pouco, quando um deixar de usar a bike, o outro vai continuar usando. Então, é uma bike indicada, assim, pra ter ainda maior durabilidade. Uma com aro em nylon, claro, você tem que cuidar pra não encher muito. Porque se encher mais, ele pode estourar, de fato, o aro. E o freio, ele nunca vai ficar tão bom quanto um freio com aro de alumínio, tá? Tem esses diferenciais. Mas, freio no aro de nylon, você já consegue frear bem, né? A criança vai conseguir parar a bicicleta sem problema nenhum. Mas, a durabilidade, de fato, né? Até se pegar sol, pegar chuva, pegar o tempo em si, o aro de alumínio, né? As bicicletas com aro de alumínio, elas vão ser mais duráveis. Mas, tem outro detalhe. Se deixar a criança escolher, ela vai acabar pegando uma com aro de nylon, tá? Porque, normalmente, a criança vai no colorido. Então, ela vai pegar com aro de nylon, que já vem com para-lama. Vai vir mais acessórios, né? Mais detalhes. Então, por isso, né? Se faz dos dois jeitos, né? Uma, pra maior durabilidade, de fato. Essa bikezinha aqui, dá pra eu rodar nela. Pra ter uma ideia, né? Então, ela aguenta meu peso. Eu consigo rodar nela. Já numa bicicleta com aro de nylon, não. Não é recomendado mesmo. Então, aro 16. Passando, vamos pra aro 20. Que tem suas particularidades. E agora, aro 20. Fico falando aro 26, aro 12, aro 16, aro tudo. Mas, aro é referente ao tamanho da roda, tá? Então, aqui, aro 20. Essa é uma bike um pouco mais difícil, assim, digamos, de escolher. Porque tem muita diversão. Muita diversão. É muito diversificado, né? Não é diversificado. É muito diversificado. Mas, tem muita diversão também, né? Nas aro 20. Que nem essa aqui. É uma aro 20. Que, normalmente, né? São pra crianças a partir de 5 anos. E vai até... 14 anos. É bastante, né? Vai até mais. Vai até a vida adulta. Mas, depende da aro 20 que você vai utilizar, né? Então, tem bicicletas aro 20 voltadas pra criança. De 5, 6, 7 anos, né? Que seria mais ou menos essa aqui. Ela deve atender até uns 8 anos, mais ou menos. Daí, vai já ficar muito pequena pra criança. E aí, provavelmente, até uns 8 anos vai atender, né? Uma bike desse tamanho. Só que tem bicicleta aro 20 que o tamanho da roda é igual. Só que a bicicleta, ela acaba ficando mais comprida. Então, tem bikes que o tamanho da roda é o mesmo. Só que o quadro acaba ficando maior. Tá? Então, tem que ver se a bicicleta tem esse visual, né? De bicicleta infantil mesmo. Que seria pra criança de 5, 6, 7 anos, né? Mais ou menos ali, até uns 8 anos consegue rodar. Como pode ver, eu vou pegar uma outra aro 20 aqui. Esse modelo aqui, ó. A Max Boy da Collie, tá? É uma bike aro 20, só que ela é bem curtinha. É justamente pra essa criança que tá fazendo a transição da aro 16 pra aro 20. Pode ver que a bicicleta é uma bicicleta bem pequena mesmo. Tem bicicletas aro 20 que o quadro é maior. Normalmente aquelas bikes freestyle, que daí tem um cromada, normalmente é cromada, bicromatizada, né? Cromada com vermelho, cromada com azul. Tem alguns modelos que são, a gente chama de freestyle, né? Que a aro 20 também, também é pra criança, só que o quadro é bem maior. Então, pra uma criança de 5 anos, por exemplo, já não atenderia. 5, 6 anos. Porque o quadro é um pouco mais longo. Necessário, nesses casos, é falar com um consultor, né? De vendas, ou alguém que, de preferência, trabalhe na loja que você tá vendo, né? Essa bicicleta, pra saber se ela é uma aro 20 mais compacta, ou uma aro 20 um pouco mais alongada, né? Se vai servir pra criança de 5, 6, 7, 8 anos. Ou se daí já vai ser uma bike pra 8, 9, 10, 11, 12 anos, né? Que tem bastante diferença no mesmo tamanho de rodas, tá? Um detalhe, nessa aqui, tá? Que é pra crianças menores. Pra quem tá saindo da aro 16 e vindo pra aro 20, tem a opção também, né? O guidão modelo freestyle, que seria esse tipo de guidão. Você consegue ajustar ele, puxando ele um pouquinho pra trás. Então, consegue deixar a bicicleta mais na mão, puxando o guidão. Claro, ela não vai ficar com a aparência, com a estética perfeita. Mas vai ficar melhor pra criança poder rodar, né? Que é o mais importante. Então, dá pra puxar um pouquinho pra trás. Deixa a criança mais confortável, com a bicicleta mais segura, né? Na mão dela. E conforme vai crescendo, então vai aumentando. Então, é uma bike que dura mais tempo. Por isso, né? Muitas delas já vêm com aro parede dupla, reforçada. Porque já sabe o que os anjinhos fazem, né? Pneus, né? Fácil de trocar também. E o sistema de engrenagem dela é semelhante ao de bicicleta de adulto também. Com pé de vela, monobloco. Na maioria delas, né? Tem umas que não são monobloco, mas na maioria é. Que é uma peça só, em S. Coroa. Que eu vou virar pra vocês, né? Tô passando lá do contrário. Aê! Com coroa, corrente e sistema de roda livre, né? Que seria a catraca. Freios V-brake, né? Que são tradicionais aí em muitas bicicletas de aço, né? Principalmente. E acho que era isso, galera. Então, aqui, aro 20. Agora a gente vai subir mais um tamanho de roda ali. Vamos pra aro 24. Então, galera, aqui eu trouxe uma aro 24, né? Uma de respeito, uma Oji. Que ela vem com o grupo Shimano e tal. Então, tem vários detalhes que é pra te ajudar, né? Ajudar a criança a ter um pouco mais de performance também, tá? Por que que eu falo isso? Eu vejo que muitos pais que incentivam os filhos pra treinar, sabe? Pra querer rodar mais. Acaba pegando uma bike nesse estilo. Que é com quadro de alumínio, um grupinho bom, um freio legal. Que é pra criança começar a pedalar mais longe. Então, aqui, com 7 anos, já conseguiria rodar nessa bike aqui, né? Algumas crianças mais altas, de 6 anos, já conseguem rodar também. Porque já pega uma idade onde tem bastante diferença de altura, né? Então, as crianças de 3 anos, praticamente, são todas quase a mesma altura, né? De 1, 2, 3 anos, 4 anos. Mas aqui, indo pra 6, 7, 8, 9 anos, né? Então, dá essa diferença. E o que eu vejo é que tem conhecidos nossos que utilizam um bike, assim, que é, como eu comentei, pra incentivar o filho a pedalar mais. Então, já fazem as crianças, nessa idade, já fazem 20km, né? Às vezes, em um pedal, né? Até mais. Com uma bicicleta nesse estilo, né? Que é pra trazer segurança, pra poder pedalar, pra ter marchas leves, também, pra poder subir. E bastante freio, né? Um freio bom aí, pra poder segurar na descida. Além da suspensão, tá? Então, já é uma bike que ela vem com suspensão, mas tem opções de bicicleta 024, que não vem com suspensão, né? O quadril de alumínio não é relação Shimano. Mas que vão atender essa idade, tá? Mais ou menos ali. Diria de 6, né? Uma criança de 6 bem alta, tá? Até uns 9 anos, aí, consegue rodar bem numa Aro 24, tá? Dependendo da criança, até uns 10 consegue rodar. Mas é uma criança mais menorzinha, digamos assim. Então, o ideal, perfeito, 7, 8 anos, Aro 24, beleza? Então, acima dela, né? Então, o próximo passo são Aro 26, que também tem bicicleta, digamos, infantil, pra Aro 26, beleza? Então, aqui nós temos uma Aro 26, né? No estilo free ride, que seria esse quadro baixo, tá? Então, ela é uma bike bem baixa. Aqui tá com canote alto, né? Normalmente, a criança rodaria assim, um pouquinho mais alto, né? Talvez. É uma bike que a ideia dela não é maior distância, apesar de ser uma bike maior, mas ela é uma bike pra ser divertida. Então, pra criança brincar mesmo, pra andar na rua, pra derrapar, pra virar. Daqui a pouco, pra descer o degrauzinho, sabe? Descer algum cordão, alguma coisa assim. Então, é uma bike pensada nisso. Eu digo criança, mas daqui já pega adolescentes, tá? Então, é uma bike free ride de entrada, tá? Que ela vem com sistema de marcha com rosca, tá? Então, é roda livre. A catraca aqui, ela é um modelo com rosca, que ela não suporta muitos impactos. Tem free ride, que a galera utiliza aí pro grau, né? Pra empinar, pra dar RL. Utiliza pra pular escadaria, utiliza pra saltos maiores mesmo, né? Mas daí, já estamos falando de uma bike que não seria a linha infantil, tá? Essa aqui, eu diria que atende até uns... Não prendi? Agora eu prendi o canote, tá? Então, essa aqui vai atender até uns 14 anos, eu diria. Então, é uma bike pra adolescente, se divertir. Mas também atende ali a criançada, que tá na base de uns 8 anos, consegue rodar com selim bem baixo, tá? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Até pra cima, né? Acaba utilizando uma bicicleta free ride. Então, tem modelos assim, tem... Como aquela lá, que tá no fundo, ó. Uma Absolute, que foi montada, tá? Essa aqui vem pronta, aquela lá foi montada. Com uma suspensão bem alta, tá? Aquela tem 150mm. Já suporta um pouquinho mais também, né? Então, essa aqui vem com um grupo Shimano, né? Eu diria com trocador, com câmbio. Então, é uma bike pra poder rodar bastante, pra derrapar mesmo, tá? Pra gastar o pneu, pra descer os degraus, pra criança se divertir, pra ser criança, tá? Então, é nessa idade, tá, galera? Não vai comprar uma free ride 26 pra 5, 6 anos, tá? Então, um pouquinho maior ali, acima uns 8 anos, é possível já a criança rodar, rodar bem e se divertir, né? Beleza? E pra você que tá vendo esse vídeo, já deve ter notado, né? Nossa decoração aqui, nossos balões chiques, né? Isso porque a Upgrade Bikes tá de aniversário. E na loja, aqui, né? Principalmente na loja física, muitas promoções também no site, né? Upgrade Bikes rolando, a gente comemorando, né? Bora comemorar com a gente, apareça aqui na loja também. E também, por conta do dia das crianças, né? Então, a gente já tá arrumando tudo aí, pra poder, tem até, não sei se vai aparecer umas fitinhas, mas tem umas fitinhas rodando aí. Em algum momento, vai aparecer no vídeo, provavelmente. Galera, espero ter ajudado vocês com mais esse vídeo, né? Ajudado a escolher a bicicleta ideal. Dá aquele like pra fortalecer o canal. Se inscreve se não tá inscrito ainda. Ativa o sininho pra se não ficar nos nossos próximos vídeos. E até a próxima, galera. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí